Com tanta chuva nos últimos dias, o reservatório do Ribeirão João Leite respira aliviado por enquanto. Jorra água em abundância para o sistema do rio Meia Ponte, que abastece Goiânia e parte de Aparecida. Em 15 dias, a barragem que tem área molhada, equivalente a 1.040 campos de futebol aproximadamente, registrou um aumento no volume de água em quase 2 metros. Mesmo assim, ainda é preciso que o consumidor continue consciente. O Meia Ponte, como não é uma reservação do Meia Ponte, ele tem reduzido bastante a vazão ao longo desses últimos anos, o que tem demandado mais água do João Leite. Com isso, é preciso a gente ter mais responsabilidade e é preciso a gente ter cuidado e bom senso na hora dessa utilização. A barragem consegue conter quase 130 milhões de metros cúbicos de água. Hoje, trabalha com 88% da capacidade máxima. Até o período de estiagem, o ideal é que o nível do reservatório do João Leite chegue a 96% para não acionar o sinal de alerta para racionamento. A chuva é muito irregular. A gente precisa que chova dentro da área de contribuição do reservatório, dentro das bacias de abastecimento. Outra boa notícia é que os reservatórios do sistema hidrelétrico do Brasil também estão com níveis satisfatórios. Mas isso não quer dizer que vai acontecer uma redução na tarifa da conta de luz. O que acontece é que o sistema de geração e transmissão é compartilhado em quase todos os estados. E a do centro-oeste que abastece Goiás está com 32% do volume total dos reservatórios. Para que a bandeira de escassez hídrica de energia deixe de ser cobrada, é preciso chover mais em diferentes locais do país. Até que isso aconteça, o consumidor vai continuar pagando até abril o valor a mais de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos.